Vamos meditar um pouquinho sobre o 32º domingo do Tempo Comum. O Evangelho deste final de semana é de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas. De ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, que ofereciam esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, o rabi, o mestre, ele está ensinando. O tempo todo, durante as caminhadas, Jesus está sempre trazendo uma palavra que edifica, uma palavra que transforma. Ele é o mestre, ele é o Senhor. E ele instrui para que todos tomem cuidado com os doutores da lei. Aqui ele está criticando a religião de aparência. Aqueles que se preocupam ali com as pompas, com o status, com os primeiros lugares, com a fama, com o reconhecimento. Jesus, quando ensina, ele fala de uma metanoia, uma conversão, uma mudança de mentalidade, de atitudes. Realmente, acolher no coração, viver e praticar a lei do Senhor. Não para aparecer aos olhos humanos, aos olhos dos homens, mas para que seja ali uma vida que realmente agrade ao Senhor. Jesus fala desses doutores da lei, que gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. E aqui ele traz um ensinamento muito importante. Eles devoram as casas das viúvas. As viúvas têm um simbolismo dos pobres, dos pequenos. Se elas tivessem ali um filho, poderiam ter uma certa... Não se preocupar tanto, porque elas tinham ali uma segurança, se houvesse filho. Mas se as viúvas não tivessem nenhum filho, elas sofreriam muito. Eram muito marginalizadas também. E tinham tudo confiscado. E recebiam ali uma pensão miserável para a sobrevivência. Por isso Jesus vai elogiar esta viúva que adentra no templo. E diante do Crofles de Esmolas, ela vai depositar duas pequenas moedas. Que era o pouco que ela tinha, que ela recebeu. E aqui nós estamos vendo o sentido de nos doar totalmente ao Senhor. De entregar tudo da nossa vida para o Senhor, para Deus. Jesus então vai chamar os discípulos e falar que aquela pobre viúva, ela deu muito mais do que os outros, que ofereciam grandes quantias. Porque os outros deram aquilo que sobrava. Ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que ela possuía para viver. Nos ensinando que devemos nos doar totalmente a Deus. Que a liturgia desse 32º domingo do tempo comum, nos ajude cada vez mais a viver os projetos de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.